Eu acho que a saúde preventiva é essencial, sou defensora da saúde preventiva, trabalho na saúde preventiva desde que me formei, né? E vejo hoje que o Brasil, falando em relação à parte nacional, a gente tem o maior sistema do mundo. O nosso cartão de vacina é o maior cartão de vacina do mundo, né? Então, a gente às vezes não aproveita o que temos de bom. Mas temos sim coisas boas, sou defensora do SUS, sou defensora da saúde preventiva, saúde da família, temos que aproveitar mais. Estamos vivendo um momento diferente, né? Que é essa pandemia. Mas eu acredito que em relação à nacional, por mais que a gente tenha problemas, a gente ainda tem uma saúde boa, né? Se a gente não tivesse tantas dificuldades em relação a recursos, com certeza seria muito melhor, né? Mas em relação ao município, a gente tem uma rede super bacana. Temos 100% de cobertura de PSF, né? Temos médicos em todas as unidades, temos especialista via consórcio regional. Avalio que o município realmente está de parabéns, né? Unidades novas, equipamentos que suprem as nossas necessidades. Mas que como em qualquer outro setor, temos dificuldades, né? Estamos lidando agora com essa pandemia que é nova para todos. Não sabemos tudo, aliás, sabemos muito pouco em relação a isso. Mas vejo que cada um tem que fazer a sua parte também. A população também, em relação ao isolamento, uso de máscara, lavagem de mão, cuidados. Necessário para a gente não disseminar essa doença mais do que já está acontecendo no Brasil, no estado de Antiquira. O Sistema Único de Saúde do Brasil, ele nunca mais será o mesmo, visto que a gente está se equipando aí com novos equipamentos, esses leitos de UTIs. De que forma você avalia isto depois do período aí pós-pandemia? Ele vai ser muito útil, esta equipação? Com certeza, porque sempre tivemos faltas de UTI, de leito de UTI, de enfermaria. E a gente viu que tanto o Brasil quanto o estado, ele conseguiu suprir um pouco melhor essa demanda de UTI em relação a equipamentos, a leitos e tudo, né? E acredito que após a pandemia, a gente vai ter esses leitos para uso. Então, vejo que vai melhorar muito para todos nós, matogrossenses e brasileiros, em relação a isso. Lúcia, em relação à saúde preventiva aqui no município, o que você acha mais importante destacar? Sim, a gente tem vários outros procedimentos que estão suspensos no momento, mas um procedimento importante que a gente consegue evitar várias doenças são as vacinas. Acredito que a gente tem, que a população tem que procurar as unidades de saúde para realizar as vacinas dessas crianças em dia. Só aí a gente já vai conseguir evitar várias doenças que se disseminem aí no município. A gente tinha, por exemplo, febre amarela erradicada, que voltou a ter no país. A gente tinha sarampo erradicado, que voltou a ter no país, por falta dessa vacinação aos nossos filhos. Então, eu vejo, assim, a importância da gente reforçar esses pais em estar trazendo as crianças nas unidades para estarem colocando em dias o cartão de vacina. E quais são aí os documentos necessários para essa vacinação e também o horário? Sim, a gente começa a realizar a partir de 7 e meia, por conta de protocolo de gelo, temperatura e tudo, até as 4 e meia. E aí, assim, trazer o cartão de vacina, que é um documento, a gente não pode perder um documento. Então, a gente tem tudo ali anotado, a vida vacinal da criança e o cartão do SUS.